Frio, eu penso logo nela, ó Chego no contato pela esquentar favela Chego no contato pela esquentar favela Embaixo do edredor, a temperatura muda Puxa, 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 isso Me aquece com a tcheca, me bate com a bunda Me bate com a bunda Me bate com a bunda Puxa, 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 isso Me aquece com a tcheca, me bate com a bunda Me bate, me bate, me bate, me bate Me bate, me bate, brrrra, dó Me bate com o bolo só Me bate com a bunda Só o boy, pra explicar de novo Aquele molho Coisa boa A culpa é de Andrius A galera da CBX gosta disso Não tem jeito Quando tá fazendo frio Eu penso logo nela Quando tá fazendo frio Eu penso logo nela, ó Chego no contato pela esquentar favela Chego no contato pela esquentar favela De baixo do edredor A temperatura muda Puxa, 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 puxa Abra, desce com a tcheca Me bate com a bunda 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 Você tem mais uma? Bá, 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 oi Me bate, me bate, me bate Me bate com a bunda Me bate com a bunda Me bate com a bunda Me bate No sol eu me derrogo isso Eu só ando se esvando igual caramelo Diga aí, Chagas Diga aí, Chagas Dizem E a harmonia é foda Acertou Acertou de novo O nome do trio é Cross Transante Samango Filho de Saburgo E pica em cu, cabeça de ousadia Aê Música Aqui Quando tá fazendo frio Eu penso logo nela Quando tá fazendo frio Eu penso logo nela Chegou do contato Debaixo do edredor, menino Juan Dança, 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 gostosa Imagina eu e você debaixo do edredor E eu botando gostoso, gostoso Me apresse com a tjeta E bate com a bunda Me bate com a bunda